Ok, Ferreira Aragão, este era o prédio da Agência do Banco do Brasil de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba. Guaraciaba tem 40 mil habitantes. Na madrugada de 5 de setembro de 2018, a cidade foi invadida por uma quadrilha fortemente armada, que bloqueou as entradas e saídas, deixando a polícia impossibilitada de trabalhar, de agir, e deixou a agência assim como vocês estão observando. Não sobrou pedra sobre pedra. Os bandidos, segundo informações da população, estavam em todos os locais do centro da cidade, gritando, intimidando a população e, claro, agindo de forma criminosa. Deixaram vários prédios com marcas de tiros. Fugiram, foram embora, levaram uns malotes com dinheiro e até agora não foram identificados e presos. A população ficou com prejuízo, pois para ter o atendimento normalizado do Banco do Brasil, tem que recorrer à cidade de São Benedito, que fica a 20 quilômetros de distância, superlotando a agência da cidade vizinha e correndo riscos na estrada e também tendo que pagar passagem. Aqui, na direita do vídeo, nós temos um posto da polícia militar. No dia da ação dos marginais, os policiais não puderam fazer muita coisa. O Banco do Brasil montou um posto aqui nesse prédio da prefeitura, onde vocês estão observando à direita do vídeo. Os serviços do posto não são completos como o da agência normal do Banco do Brasil. Por isso, tem que recorrer à São Benedito. Um novo prédio foi construído no mesmo local do antigo. Está fechado. E a população espera que seja aberto e que aconteça a reinauguração. Esse é o prédio da agência do Banco do Brasil de Guaraciaba do Norte, o novo prédio que foi reconstruído. O prédio antigo foi completamente destruído pelas bombas que foram colocadas no local. Uma quadrilha composta por mais de 10 homens, em setembro de 2018, invadiu Guaraciaba do Norte. Fechou as principais ruas e detonou vários prédios aqui na região. Este eles derrubaram, os outros eles balearam. Tem uma agência aqui, próxima de outro banco, que eles apenas atiraram nas portas. Daqui, nós temos a 200 metros, o posto da polícia militar, que não pôde fazer nada, pelo menos naquele momento, por conta da pouca quantidade de policiais. Os bandidos cercaram todas as ruas, fecharam a cidade, levaram malotes com muito dinheiro, detonaram a agência do Banco do Brasil. Populares que estavam no local, moradores dos prédios, inclusive portões e portas de prédios aqui na rua que foram baleados, nos contaram que os bandidos eram muitos e que eles não trocavam os cartuchos das armas que estavam. Eles trocavam as armas, quer dizer, andavam com um carro cheio de arma e quando acabavam as balas de uma das armas, das metralhadoras de grande porte, de grande potência de poder de fogo, eles simplesmente abandonavam naquele carro, pegavam outra arma e continuavam atirando, detonando o prédio. Foi uma explosão muito grande, levaram vários marotes e até agora nada foi descoberto. Porém, um novo prédio foi levantado, com o prazo para ser entregue à população, nós ainda não temos essa informação. Dizem aqui em Guaraciaba que no máximo em dois meses teremos esse prédio funcionando como agência normal do Banco do Brasil. Enquanto isso, os moradores de Guaraciaba do Norte, para terem os serviços normais do Banco do Brasil, procuram a cidade de São Benedito, que fica a 22 quilômetros de distância daqui. Foi construído um posto ao lado da Prefeitura, que presta apenas alguns serviços, mas deixa a desejar. O prejuízo para a população foi grande. Aqui, na cidade de Guaraciaba do Norte, para o programa Ferreira Aragão, Júnior Chimenez, o microfone de ouro. Aqui, na cidade de Guaraciaba do Norte, para o programa Ferreira Aragão,